Mota-mota no bravo Voz xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Voz xinxê vai te chamar o bravo O bravo do Youtube Dá lá no beat, caberê na voz Aqui comigo E só quem tava no sufoco vai prevalecer Tudo bom é o bicho, é o brilhão E de janeira nossa trova bota pra fuder Pega a visão, Claudinei é outra parada, entendeu? Eu sou o funk, eu sou o rap, eu sou o jazz, eu sou o trap Eu sou tudo que eu quiser Um pivete, um favela, tô voando alto Daí de baixo, só decola quem tem fé Faço o que eu quero, fumo o que eu quero Bebo o que eu quero e papo reto Eu não devo nada pra ninguém Eu tô na luta, tô na correria E a cada dia, tô pensando em mais além Aí menor, eu tô gastando a onda Agenda cheia no fim de semana Tá no faro, a melhor espironia Lugar de alemão ou na Alemanha, porra? Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Então rapaziada, o show vai começar O show vai começar Esse é o 7 Mixado do Jeitoinho 002 Então é isso, então é isso rapaziada 7 Mixado 002, dando início Você que esperou, aguardou Tá aí, lembrando Quem quiser contratar Só chamar aí 98832 5123 Falar com o Davizinho Vambora! Aí de GMT, aí de GMT Aí de Jeitãoinho Vou contar pra vocês Vocês conhecem, vocês conhecem Aquela mulher Que sai da favela inteira, tá ligadão? Sai com o geral do coletivo Com o geral da vinteia Deixa eu contar, deixa eu contar Conta aí Você conhece aquela mina Mulher igual eu nunca vi Eu te apresento Essa safadeira é a mulher do Davi Mas que Davi, que Davi Davizinha assim inteira Sai da favela com macho dos outros Depois tá na pista falando besteira Que Davi, que Davi Davizinha assim inteira Sai da favela com macho dos outros Depois tá na pista falando besteira Você conhece aquela mina Mulher igual eu nunca vi Eu te apresento Essa safadeira é a mulher do Davi Mas que Davi, que Davi Davizinha assim inteira Sai da favela com macho dos outros Só vem, só vem Já que tá tudo programado no esquema E hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu mato aula sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Vambora Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Vambora Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu De quatro Hoje que eu vou brotar na tua base Fuma um e fica suave Na onda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu Vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base Vai rolar Segue sua vontade Então vem Cheia de maldade Com seus olhos, tô de mel Vai rolar sacanagem No vidigal No vidigal Só vem Bora começar A cachorrada de verdade Vem Sexo no vidigal Sexo no vidigal Toma mano! A tela de 4, a tela de 4, eu fiz o lado A tela de 4, eu fiz o lado Sexo, 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 sex Vamo unir essa em, 7mixado 02, mandalo pros cria, tá aqui no estúdio, valeu, valeu Castro, vós xingindo, vai se chamar Claudinei Lourenço, vós xingindo, vai se chamar o bravo Tamo junto, tamo junto, vamo começar, vamo começar, 7mixado 02, valeu, vambora, só vem Ai, 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 ai que me matar, ai, ai que me matar, ai, ai, 5x4, que me matar, ai Fica de 4, que me matar, ai, restrictions, tá aqui no endereço uri, que me matar, ai, fico de 4, bota a mão em baco, tiro a mão no lucro, baco, baco, bato ai, odd se não É uma visão, o canal de Dê, é outra parada, entendeu? Eu me remexo muito, eu me remexo muito Pode ser gostoso, pode ser gostoso Vem pirar, vai chacar na viroca Vem pirar, vai chacar na viroca Vem pirar, vai chacar na viroca Vim pirar, vai chacar na viroca Vim pirar, vai chacar na viroca Vim pirar, vem pirar Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vem piranha Então pode vim Vem piranha Vem piranha Mandar a lupus cria Vem piranha Isso aqui é Claudio Neonense pra caralho Vem piranha Vem piranha Mandar a lupus cria Do Lava Jato da Rua A Vem piranha Tamo junto minha tropa Vem piranha Vem piranha Ai Vem piranha Vem piranha Pode descer gostoso Vou na xereca Vai vai Vem piranha Vem piranha Vem piranha Pode descer gostoso Vambora Vem piranha Percetão 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 Vem piranha Vem piranha Vem piranha Só ritmim, só ritmim Vambora, vambora Eita, caralho Eita, caralho E aí, Joyce, pode chamar as colegas Hoje vai rolar resenha Tu chamou a Carol? Chamei Tu chamou a Monique? Chamei Tu chamou a Camila? Chamei Tu chamou a Vitória? Chamei Tu chamou a Gabi? Chamei E a Thaís, você chamou ela? Thaís, que Thaís? Tá escorrendo o leite do meu pau Eita, caralho Tá escorrendo o leite do meu pau Eita, caralho Tá escorrendo o leite do meu pau Mas que piranha safada se amarra em bacanal Ela tem boca nervosa meio fora do normal Peraí que tá faltando mais um pouquinho Só mais um pouquinho, bebê É só Pontão Piro Pontão Piro Pontão Piro Vai rebolando Joga pros crie Vai Jogando Vai Joga Pontão Piro Pontão Piro Pontão Piro Pontão Piro Alô MT do coletivo, essa tá estourada Vambora Já inventaram E também o A onda agora é Voz xinx não vai mais te chamar Claudine Lourenço Voz xinx vai te chamar o bravo Ô bravo do Youtube Aquele pique, manda alô pra rapaziada da dancinha Bom, borra, só vem, só vem Sete mixal, zero, dois Pega a visão, o Galdinei é outra parada, entendeu? Você que tá em casa, arrasta o sofá, arrasta a medinha de centro Pega o seu animal de estimação pra fatiar contigo Vambora, vambora Lugar de alemã na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho O que é isso? O que é isso? Vambora, essa é a braba Vambora, só vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Então toma Vem, 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 Joga tudo, vai jogando, vai! Toma! Só hit me! Só hit me! Lula de 4, fase 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 de 4 Lula de 4, vem rebolando, olha pra trás E vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, e vem jogando Vai de Gato, pipi no rabo, cê tá no caralho Vai ... Vai, sê tá Vai Vou no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Se é o pique Vou mandar alô pros cria, tá sem lei Dizia nova de outubro na Imperador, valeu Vambora, valeu Ferreira, tamo junto moleque Valeu Dudred, valeu Maico, valeu Gabi Vambora, só vem, só vem Tenta na pica Então vai sentando, vai rebolando Que isso? Que isso miga? Se é o pique, se é o pique Sete mixado 002 Vambora Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te taca o saco Bota o colchão no chão E te taca o colchão É no colchão É no colchão Vambora E vai rebolando Vai rebolando Taca o tacu, tá o colchão Taca o tacu, tá o colchão Então vai, então vai, então vai Taca o tacu, tá o colchão Para, 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 nada de barra Eu vou te comendo Eu vou te comendo Então vem, então vem, vamos começar rapaziada O pique é diferente, vambora Hoje eu não, hoje eu não, hoje eu não complexo é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, trabalho do chefe Eu não, nosso baile é só gostosa Tá embrasada, não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda, vai descendo gostosinho no chão Vambora! Hoje a noite vai clima de penetração Seja bem-vinda, vai descendo gostosinho no chão Essa era aqui a flexão Hoje a noite vai clima de penetração Seja bem-vinda, vai descendo gostosinho no chão Essa era aqui a flexão Aí o exacerbou que a gente Eu não tenho ouvido, eu não tenho ouvido, eu não tenho rir Eu não tenho vida, jáれない Ele não tem o brasil e não tem Eu sou safado, peguei a nota e a borrota Quatro no quarto, com o ar gelado Com tudo trancado, tudo trancado, telefone delegado Toma de pato, toma de classe, toma de pato Toma de coma, de coma, de coma, de coma, de coma, de coma, de quatro Com o embalo do vai que cola, eu ligo nele E ela topa a putaria com a tropa Do jeitinho que tu gosta, então Cê tá na pig e rebola, vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa, cantado no meio da roda Então, cê tá na pig e rebola, vai começar o afronta Chama tua amiga, chama tua amiga, outra barragem de Deus Rebola, que eu quero ver, faz tu me subir e descer Quero ver tu aquecer, então desce bebê Rebola, que eu quero ver, faz tu me subir e descer Quero ver tu aquecer, então desce bebê Essa é a hora de embrasar, vambora Manzana, manzana, bon e taréco nos Scorregou, abaixe e pega Lugar de Alemano, Alemanha porra Isso aqui é Claudinho e Lourenço pra caralho Monoxereca, 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 monoxereca Vou descendo a boicetinha, eu e a minha escolha Vou descendo a boicetinha, no chão Rai, 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 rai O setão, o setão vai cantando, demorando os meus gostosos sem parar 10 minutos de pentada, 2 da gama, 2 da gama, 2 da gama, 2 da gama Vem novinha, olha pra fora, você andou nessa piroga Vem novinha, aí entrava que era, não vou ser Céu pique, 7 mixado, mais um na pista, vambora, pra quem duvidou tá aí Segura fi Vambora Vai, vai, levanta, faz o final do cinto A partir de agora Ai droga Puxet, 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 puxet Tchau, 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 t Ela tirou pra na chica pra botar na boca Ai, que me enraça pega Ela tirou pra na chica pra botar na boca Ela tirou pra na boca pra botar na água IMSMSO Ela tirou pra na chica pra botar na boca Ela tirou pra na boca pra botar na água Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Vós xixi não vai mais te chamar Claudine Lourenço Vós xixi vai te chamar outra Bota foguinho na putinha Vou botar no cu na chota E vou botar no cu na chota E vou botar no cu na chota E sequência do piranhão Vai jogando a chota no meu Vai jogando a chota Então vai jogando, joga Joga, joga, para e escreve Vem Joga no meu Pai jogando a chota No meu Pai jogando a chota E aú thereつada do meustedou nov eu sou treze pegando a lupa rapaziada do ocej ta tamo junto todo mundo vale o sol fortarece vem o still there de helo da via soltada M prova na via sou sultada perto dessa Cultara cê gostinha ô tô na via com copo na mão ela desce gostoso eu não da balinha Puto na via vai cringando sem dó perto dessa o cara tava safada Bem safada Kika na pique Não para Desca jota na vara Kika na pique não para Desca jota na vara Kika na pique não para Desca jota na vara Kika na pique não para Desca jota na vara Ela moda por cima Fara na fica Moda por cima Numa lugar de alemã na Alemanha porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Jogando vai Joga! Joga! Vamos! Vamos! Tá com pau! 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 Tá com pau na puta Tá com pau! 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 Valeu DJ TH de Relângulo, valeu MCGF! Sarnearam nessa aqui, vambora! Que o sexo é bom, a gente já sabe Por isso tu me liga pra fuder Se tu não atender é mal-maldade Tu sabe que eu só trans com você E pior que tu é uma gostosa, safada, cachorro, cadela Na cama tu é minha puta, então tu se revela Sabe por quê? Eu não te largo Tu mete gostoso quando eu fico de quatro Sabe por quê? Você não me deixa Porque tu goza fácil quando eu só cato a buceta Sabe por quê? Eu não te largo Tu mete gostoso quando eu fico de quatro Sabe por quê? Você não me deixa Porque tu goza fácil quando eu só cato a buceta Sabe por quê? Eu não te largo Tu mete gostoso quando eu fico de quatro Sabe por quê? Você não me deixa Porque tu goza fácil quando eu só cato a buceta Vai me botar de frente de uma blufa Assim eu vou gozando fácil Vai me botar de frente de uma blufa Assim eu vou gozando fácil Bota tudo em mim Aqui tá muito fai 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 Aqui tá muito frio Vem aquecer sua gostosa Aqui tá muito frio Vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu Naquele jeito que eu sei que tu gostas Vou jogar a pepeca pra tu diesen E beds eu guess Chava Chava Tudo vai Chava Tudo vai Chava Tudo vai ChPER Chava Chava Não é algo que me planta de lado A cima a rasta transitwação Então toma forma, sequência de pica vai se posicionar 200% Missão nuva, missão nuva, missão nuva, missão nuva, missão nuva, missão nuva, missão nuva Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Esse é um novo aquecimento Vai começar, vai começar E as novinhas vai mandar Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Tom Martins Joga o peitinho, vai Jogando Peito, 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 peito... Peitinho durinho, vambora Pucetada nele Seu pico vem, vambora Pode vir mule, vai já vêm preparado que o Mone tá senhete, tá? Caramba, vim derrede, tuh Trama xereca, xraambuceta Pega, 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 pega Trama xereca, pega, pega Pega, 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 pega Tá na buceta Tá descendo cutia, tá trofino cutia Descendo com a tchaca, sufindo, catchaca 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 Valeu bolinha, valeu JN Tamo junto minha nozada Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela senta, ela senta, ela senta Ela quica, ela quica, ela quica Acabo sentando para fora Valeu Célinho Hoje eu quero ver você gozar Acabo sentando para fora Hoje eu quero ver você gozar Esse é braba Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Brota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma na xereca Toma, 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 toma na xereca E se eu te machucar O Gzinho desacelera, sou te machucar O Gzinho desacelera e toma, toma, toma Toma, toma na xereca, toma, toma, toma Toma, toma na xereca e se viu te machucar Fiz o RIC desacelera, sou te machucar Fiz o RIC desacelera e toma, 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 toma Que isso? Joga para o inscrever, hein? Toma, 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 toma Parece um do Michael Jackson, vem Música Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão no chão De titaco, saco, saco, bota o colchão no chão De titaco, saco, saco De titaco, saco, bota o colchão Eu vou te machucando Ela no coletivo Eu vou te machucando Barraco balançando e as piranha sentando Moçando barra Ko Lac DK Moçando barreiro Adיסando pro pão line Ba ** Jata Navara 61 emoci Chata na barra 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 已经 checarna bloco Chata na barra O som dos sete microfraszam de 0.02 Chata na barra Vamos embora O que é isso? O que é isso? Vai! Joga! Deixa você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Dentro do carro Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter poder Vambora, vambora Voxing G não vai mais se chamar Claudine Lourenço Voxing G vai se chamar Obrá Obrá quando vem o YouTube Joga, joga, já era, já era Vambora, vem Senta, 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 senta Senta, 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 senta Foi pro pais, ela quer de pica Foi pro pais, ela quer de pica Ela é gostosa, gostosa, gostosa Vendo ela é diferente, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão Tipo balão Ela é gostosa, gostosa, gostosa Jogando Ela é diferente Balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Uma mamada na rua Jogar de alemão ou na Alemanha, porra? Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho De joelho eu tô me olhando, vai engole até o fim Uma mamada na rua, sobre a luz da lua De joelho eu tô me olhando, vai engole até o fim Gato, eu tô me apaixonando Então mamada na rua, sobre a luz da lua Do ar de joelho eu tô me olhando, vai engole até o fim Uma mamada na rua Então vem, então vem Vai descendo Vai descendo Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Eu vou de quatro no caralho, eu por cima e tô por baixo Caga gostosinho Fica de quatro De quatro De quatrão Então vem De patro, de patro, de patro, de patro Voz xingê não vai mais se chamar Claudinei Lourenço Voz xingê vai se chamar o brabo O brabo do YouTube Voz xingê vai se chamar o brabo Pela Visão 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 Pela Visão